Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Storm Card Games. E se liga no calendário da Storm, porque no mês de abril tem muita coisa legal acontecendo. Tem Magic, tem Digimon, tem classificatório para o National Pauper e tem muita coisa boa. E não se esqueça, usando o cupom Foguete05 você ainda ganha 5% de desconto. Então aproveite, acesse agora mesmo o primeiro link na descrição e faça suas compras na Storm Card Games. E é claro, não deixe de acompanhar também eles lá no Instagram, arroba Storm Card Games. E veja todas as novidades do que está acontecendo na loja. Bora para a nossa primeira rodada. Vou dar aqui um bom jogo. Temos aqui, vamos usar uma mão bacanuda. Punch. Punch. Morre daquela travada, não foi nenhum. Ah, foi um bom jogo. O Jucão. Vamos ver o que o nosso amigo tem para a gente. Mana Preta, vai! E vamos comprar uma. Vai! Jogo interessante. O Candy Tail aqui. O Candy Tail aqui. Vai, Maroto. Eu acho que não quero... Querer. False. Vou voltar esse meu Bojuca aqui, eu acho. Vai lá, amigo. Tiago, você acha que vão banir Bushwalker? Não. Tem vez que lançaram Tomb Raider, bandeira Monaster. Agora com o Goblin novo. Não, não tem banimento nenhum. Fala, Colette! Como tamo, mano? Ele provavelmente é um BG, né? Um jogo longo aqui, eu diria. Para mais uma. Vou fazer este terreninho virado. Vamos passar. Estamos suave na nave, por enquanto. Então, é fácil banir os Glitters, se for ver. Pensando assim. Monarque ou. Ok. Cala os monarques. Ok, ó. Lei de Zera. Ok, para Nozes. Quero um Lembas. Para Lembas. Quero criaturas. Para não perder o Lembas. Vou criar a sala. Você não criou. Entra geral na live um sonho. Eu tenho poucas criaturas, né? A parte complicada é essa. Ok. É um monoblacks mesmo, pelo jeito. Treinou o 3. Está de boa. Isso já. Ajuda um pouco. Mas não sei se ajuda muito. Talvez ajude um pouco. que a gente consegue fazer o Guardian sobreviver. As novas Lens entram mais no hack dos doiboros. Ou dá para colocar no BW também um de dano. Não. Eu não acho que esse um de dano ali é muito bom. Nesse caso, por exemplo, eu prefiro uma Dual. Que uma... Essa está ali. Que eu quero usar um na pessoa. A Dual eu posso buscar. Hoje em dia a gente sabe que a Dual a gente pode conseguir. Espera o meu PC está pronto. Vou morar nas ligas do foguete. Aí sim. Sanfalt. Ed. Beleza. A gente dá para arrimar aqui. Ciclou uma. O tal do Monarca é o que quebra a gente. Primeiro. Para aqui. Planeta. Duas, três, quatro, cinco. Comprar três é melhor, né? Guardian. Rock. That's it. Candy Trail. Quero nenhuma delas. Vamos passar. Passar ali com o Cast Down. Gilson. Olha aí. Três de... Perdeu a... 2 a 15. Sete manas. Seis na mão. Quando a gente não apareceu, não se esqueça. Manda mensagem, né? Adiciona ele no mall. Tenta ao máximo aí buscar os amigos. Outra vampir. Comprou uma. Lembra? 2, 3, 4, 5. Bem ali. Comprar carta. Vamos comprar carta. É o que há. Ponte. Passar. Passar. E a vaca? Que vaca. 3, 4, 5. Esse gol. Tem a 3 de ele comprar um card Remus E o Flood veio, né, meus amigos? Fufo Dá mais uma Drabem Guardia False A gente comprou mais que ele mesmo, ele sendo Monarca, não conseguiu desenvolver o jogo Tomando 9 aqui, é muito Dá 8 devido Só comprei 1 Cast Down até agora Drown Soul, ok E uma Blade Ok Aqui eu vou... vai matar o bicho dele A gente vai matar esse, né? Beleza Eu ia dar uma disputa aqui no meu bi Eu preferi matar o bicho dele, vai ser mais legal Vai matar aqui Amigo Aqui eu ainda tenho um pouco de vida pra ganhar Tomei o Bojuca, que não é muito legal Vou flipar a minha Blade agora Drauzio Falte Não é uma carta muito bacana, né? Ai ai, o Floodzão veio, né? Chegou a danada Chegou a danada Não tem o que fazer, vou comprar mais um Caraca, mano Caracolista Compramos todas as Lends Compramos todas as Lends Carta... Pau aqui O fundo, outro call aqui. 3 aqui, dá uma embaralhada nesse deck. Turno. Caramba, comprei outra. Puta aqui. Tem uma blade, queria uma blade aqui para exilar aquilo que era o terreno. Acabou né, que eu podia fazer. Tribal de removal, não consigo fazer para ninguém. Isso. 8 na mão, carta 11 não falte aqui. Vou tomar 6. 8. Eu vou ganhar 6. Tem 7 na mão. Cobbagem. O mono black raiz. Caralhada. Caralhada. Turn. Ah não, deck. Vai sobrar 1, 2, 3, 4. Não consigo nem matar o bicho. É. Acho que vai ter que ser o vestido. É. Vai lá. Deixa eu ver se eu fizer agora. 3. 3. Dá menos 2, menos 2. Aí eu pingo 1. Aí eu pingo 1 e aqui teria que pingar mais 3. Eu não consigo. Eu tomo menos dano. De vez de pingar 5, eu pingo só 3. Teria que ser uma popis. 2. 2. 3. 3. Cartas. Fala Juca. E aí mano, como que foi o evento aí? Ganhou? Foi da hora? Queria ir mano, mas meus horários e minhas distâncias não tão legais, tá ligado? Tá batendo com a galera. 4. 4. 5. Caraca, eu comprei todos os terrenos. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 11. Perdi para o campeão e para o vice. Ah! top! Parte. Faz parte, mano Top 4, tá ótimo Fala Igão, boa noite, irmão Jogou de GSK Efemerate, coisa boa, hein Só fez um play de aqui, um ousado Ah, é nada, o Kappa é mais calvo do que eu, rapaz Mais calvos por aí O cara tem 9 na mão Passivar minha Pestidência, ele vai comprar uma, vai ter que descartar 3 Ah, o campeão jogou, gosto Atrabem, olá, Atrabem Vamos o Bojuka Qual é que Bojuka é bem comprado? Vamos clipar aqui Vai lá Ele causa 1 e eu causo 1, estamos iguais Eu fui de Azorios Glitters, boa 8 em As Manos Outro Troll Ó, aqui Bora, Deck, me dá mais uma Bladezera aí Cast Down Muita coisa boa pra comprar, Deck Só não pode tomar esse dano aqui, Deck As... Bora lá Algumas Trabens pra comprar ainda, seria legal Algumas coisinhas Vai fora, Igão Lembra Fazer lei Fala, GGA Vamos Disputa, disputa Eu não sei se é tão legal Mas Aqui Nosso combinho aqui Maroto Será que vai dar bom? 2, 3, 4 Pestilência 4 Eu causo Eu perco a minha Pestilência Novamente Vou fazer Só sobrou uma aqui Pior causar 5 Ah, ele vai flipar, vai ficar estranho Ok Vamos a 8 Então achou um Castdown aqui Castdown seria top Papi Vamos lá Subt funktioniert Vamos usar 3, se precisar de uma Vampira a gente morre. Vamos usar 3, se precisar de uma Vampira a gente morre. Vou ganhar 1 de dano por turno, vou para 4 e vou para 2, vou para 3 e vou para 12. Vou ganhar 2 aqui da fonte, isso vai me dar um turno extra. Vou descartar. Então, 1, 4. Lembas primeiro. Copo. Guardia. 1, 2. Drabem. Compro uma. Uma cartorrinha. Ganha mais 3. Cara, ele é um monarca faz um tempão, né? Eu comprei mais que ele. Vai lá. Vou a 7. Tem os Blades no deck para comprar e flipar e o jogo ficar assim. Parado. Atou aqui. Ah, ok. Ele vai voltar com outra Blade. Já sabe como que é o roteiro. Isso tá lindo. Pobá, agir. Pobá. Eu vou comprar uma Blade, né? Ah, deixa eu me iludir. Vou comprar uma Blade para fazer e flipar. É top Ah, uma fonte Sério isso? Vou fazer aqui só pra saber Passar Assim, quem sabe A gente consegue enrolar tanto esse jogo Que ele Perca Porque acabou as cartas do deck, sabe? Sabe? Eu tô me pegando nessa Nessa oportunidade Tem um minuto aí Quase dois minutos a mais também Tá tomando dois por turno Isso não é Tá sete Aí no meu turno eu volto a oito Fez um pântano Ó, ele tem doze no deck Eu acho que eu não tenho seis turnos Sabe? Dá oito Cast down, ok Vai a seis Tem onze no deck Vampira Ah, isso é complicado, hein? Três de vista Aí eu perdi pra essa vampira A dois Eu vou matar no passe Pra ele não Pá Agora Marca Pass Que vai A três E A blade Talvez Sabem Tá uma Candy trail Ok Ganha três de Pra um card Aí até é Interessante Mas eu acho que eu não quero Nenhuma, mano Eu sei que eu não quero Será que eu quero comprar isso? Eu vou tomar mais Coisa ali E aí Será que a gente Sobrevive mais um turno? Será? Eu vou tomar três Boa, três Vai flipar mais uma Tá ficando tenso Acho que na volta Eu acho que eu morro Na volta Vai ser Tem nove no deck Que foi Vai flipar as duas Vai ser difícil Esse jogo Porque ele Só tem Mata bicho Eu tenho poucas Criaturas Vai ser complicado Vai ser bem Complicado Vou tentar arrastar Esse jogo No tempo No máximo Na volta Eu tô tomando Cinco Compramos Uma pestilência Aí é Relaxo A potência vai Só no flip Ali A gente Já morre Para de gastar Meu tempo Já passei Só no flip É isso Um a zero Para ele É difícil Não falta A gente Não falta É Vale a pena Esse Monoblack Artefatos é muito chato. Ah, mano, se ele pegar o deck certo pra jogar contra, ele vai super bem. No caso, não. Nossa. Fiquei contra o Zion Sleeve jogando... Fala, Galeugeão! Salve, mano! E aí, como você terminou o challenge, velho? Não terminei de ver, fui abrir live. Você estava bem? Terminei. Mas me atrapalha. Poderia colocar o Okiba. Levei, Nob. Caraca, mano! Que jogador! Estava jogando muito bem, mano. Tudo certo ali. Estava torcendo ali. Aqui a gente precisa ganhar o G2, tá ligado? Pra arrastar no tempo. Estava jogando bem e estava dando tudo certo. Acertada. Asano. Temos uno. A gente precisa revisar. Passou? Interessante. Peguei a carta errada, era para ter que ligar... Deixar dar lento. E aqui a gente vai enrolando ele. É uma forma da gente tentar arrastar isso no tempo, parecer bobeira, mas tática, nossa tática de hoje. Fala Bermudes, obrigado pelo Prime irmão, tamo junto. Obrigado, mano. 23 meses, hein? Top. Pro uma. Bater um. Ok. Pode. Tem aonde... Tá um T. Fez comprar uma. Vai lá. Tô na costa. A idade chega pra gente. É só que DRAW, meu amigo. Vamos flipar cedo Nossa espadinha Vai lá Cinco na mão dele A gente tem dois possíveis Draus aqui Ok, ban Disputa Disputa, né? Vou fazer Outro Será que ele vai matar os dois? Será que ele vai matar os dois? Será que ele vai matar os dois? Outra blade Ficou meio chato, hein? Eu queria muito que isso aqui resolvesse Nossa, eu queria todas essas cartas A pior parte é tomar três A pior parte é descartar aqui Tá mais um terreno Eu vou comprar um terreno Terreno Um terreno Espera que eu vou descartar um terreno e o Guardian, mano O Guardian vai matar Será que ele já usou duas blade, né? Se eu exilar as duas Eu volto exilando as duas E fazendo o meu Guardian Será que ele vai ter outra blade, né? Só que eu não removo ali Faço a blade, flipo Tiro as duas dele O Dust vai ser legal aqui, ó Esse é o Incondition Vai arrastá-lo Vai lá Vai no safe Joga o Dust Então, a gente quer fazer na zoeira Vai no safe Vai lá Tô gastando muito tempo Tô quase pra estourar uma relíquia pra dar um draw Mas vou esperar o meu turno Vou marcar o 3 Vou comprar com a Lembas e com a Ku Eu acho que eu não 6 minutos e 20 Acho que vai acabar nesse G2 o jogo 1 2 2 3 3 Lembas 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 13 13 13 15 13 14 15 15 15 15 15 16 16 tal que tal como apenas um tamo ganhando dois tá certo oito ou de oito errei? não quero não dust to dust também não quero só passar aqui só passar tomar um só uma aí problema esse ataque ele com o monarca a gente quase comprou mais caramba chamas land é bom que filtra uma relíquia pausa nada pra comprar uma aqui eu acho 3 relíquias trail vai lá vai lá temos 86 pessoas vendo essa nossa palhaçada no momento a gente tá gastando bem mais tempo né ele tá fazendo menos tempo precioso aqui foi e e Aí, Zé. Ah, bem. Só temos um minuto E o Maul está gastando nosso tempo aqui ainda Puxa Dois Sabem Guardia Vai Um minutinho, vamos parar de fazer mágica, né? Parar de fazer Passou Passou Boa Dois Terreno vai Coisa aqui Vai dar uma acelerada A seis de volta A seis de volta Boa Ele vai a quatro Ganhamos, beleza Vamos pro G3 A mesma pegada, eu acho Acho que estamos no caminho certo Eu fiquei com um certo medo do Okiba dele Pode me pegar ali desprevenido, né? Então pensei em subir Tirar um Dust Eu vou na linha de não preciso ganhar Para nos proteger aqui Vamos segurar por três minutos Três e vinte Ok Para bastante carta e ganhar vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Três minutos contra cinco minutos. Ah. Três. Vamos passar, porque o jogo pode ficar estranho. Três. Cara, uma hora dessa... Três é uma carta interessante. Três. O dois, dois. Vamos dar-lhe aqui para parar de gracinha. Fala pin-snap e courtesy. Bom, eram três minutos, agora é dois Vamos lá, vamos lá Roladores de jogos Eu acho Quando a gente tem ali quatro draw na board Acho que estamos de Tem três Vou dar o bringer Beleza, uma na mão, um minuto e trinta Mana vai Vou comprar aqui no passe Agora eu quero aquele Dust to dust que eu pus lá Opa, se enrolou ali ainda Coisa boa Um minuto Aqui estamos igual naquela catimba Com o regulamento debaixo do braço Três 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 Passar 1... 3... 10... Passar. Ganhamos esse jogo já. É da Yes aqui. Guardia. Vai lá. 50 segundos. 40... 36 segundos. Lembra. Dust to Dust. Já pode conseguir, amigo, se quiser. 50 segundos. Nosso. Tô junto. Vai. 27 segundos. 2... 2... Vai lá. 2 minutos e 50 pra gente. É, não vai dar não, Gui. Vai lá. É, o Bree. Vai lá. 15 segundos. E concedeu. Conseguimos ganhar aí na base do tempo, mas neste momento o jogo também era melhor pra gente. 30 segundos. É. 2... 2... 3... 3... 4... 1... 1... 1.